Então eu vou mostrar aqui pra vocês como foi as nossas reações Oi, oi gente! Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem por aí Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou compartilhar com vocês a minha reação, a reação de Arthur Quando a gente descobriu a gravidez Então assim, se você não acompanha o canal No último vídeo a gente contou pra vocês sobre a gravidez Estamos gravadinhos esperando um baby E a gente contou pra vocês como a gente descobriu Se a gente estava suspeitando ou não O que a gente sentiu, o que a gente achou na hora que descobriu A gente compartilhou tudo com vocês E nesse vídeo eu vou mostrar, vou colocar aqui pra vocês o vídeo Que eu gravei quando eu estava fazendo o teste, contando pra Arthur E só um spoiler, gente A gente não conseguiu fazer surpresa pra ele Na hora que eu vi que o teste tinha dado positivo Eu já chamei ele, a gente já se abraçou Curtiu o momento ali da descoberta do positivo, né? Então eu vou mostrar aqui pra vocês como foi as nossas reações E também vou compartilhar a gente contando a notícia pra família, né? Os pais de Arthur O que é isso, Floki? A Floki tá brincando aqui sozinha no sofá A gente contou pros meus pais Eu chamei eles pra virem almoçar aqui em casa E aí eu fiz uma caixinha, fiz uma brincadeira Pra poder contar pra eles a novidade Só adianto pra vocês Teve um chororô sim, tá? E é isso, gente Eu só consegui gravar a reação dos meus pais Porque os pais de Arthur, como eles estão na Paraíba A gente fez videochamada junto, contando E aí eu não consegui gravar Foi um momento assim mais nosso mesmo Mas como meus pais também já estão acostumados aí com as câmeras Eu gravei, né? Mostrando a reação dele pra vocês Então, gente É isso, chega de falação, né? Vou mostrar aqui pra vocês Acompanhem aí a minha reação Minha reação de Arthur 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 Amém. 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 Ai, já deu Eita, a lancheira É sério? É sério, olha É verdade, amor, já passou o tempo Eu estou Tá mochadinha, não é, amor? Não, não, não 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 no Pinterest, e aí eu tive a ideia de juntar duas coisinhas. Fiz a folhinha, que vocês estão vendo aqui, com a bexiga e um papelzinho dentro, e a caixinha, que era onde estava o teste, e uma cartinha também. Eu vou deixar a foto aqui para vocês verem. E aí, quando meus pais vieram almoçar aqui, eles vão fazer 25 anos de casados em janeiro. E aí eu falei, não, é um presente para vocês de casamento e tal, então eles não estavam suspeitando de jeito nenhum. E aí na hora que eles abriram, estouraram a bexiga e pegaram a caixinha, eles viram o que era, qual era a surpresa, o presente de casamento. Então acompanhem aí como é que foi. Um cruzeiro? Deixa para fazer isso no casamento. Eu e Arthur, a gente conversou esse mês, e se juntou para dar um presente a você e tal. E é simples, mas é como catar. É uma bola? Leia! Temos um presente para vocês, para descobrir, siga as regras. Enche o balão, estoure o balão com um alfinete e leia a tirinha. Vai, tu enche. Enche o balão. Vamos ver qual é o segredo. E eu estou. Gente, para que isso? Deixa eu ver, deixa eu mesmo ver. Vai estourar com o que, Zé Bala? Abo, amor. Com o legal. Abo. Deixa eu explicar para vocês que nessa hora que o papelzinho caiu no chão, o Floque, meu cachorrinho, pegou o papelzinho e saiu correndo. Eita! 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 Abra a caixa que está em cima da geladeira. Vamos cá. Pega lá, caixa. É só para abrir aqui na mesa. É, ela vai abrir aqui. Que que é isso? Sacadinha, meu. Emy, vem que falou que estava com os quartos. Não, minha. É para abrir só aqui na mesa. É essa? Para ir junto. É. Ah, por isso que ela pediu essa caixinha. Querido... Eeeeh! Não, vai, acredito. É sério? Para, deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Cadê o teu pai? Cadê? Cadê? Cadê a tua filha? Agora vocês terão um novo amor Preparem O colinho Estou chegando para tomar conta do coração Ah, sério 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 Essa foi a reação deles Teve muito chororô E assim, eles ficaram super, super felizes E foi muito bom Compartilhar com a família esse tipo de momento É muito, muito especial Gente, estava aqui editando o vídeo E eu lembrei que eu esqueci de falar para vocês Como foi que a gente contou para as outras pessoas da nossa família Como vocês sabem A gente é da Paraíba Então boa parte da nossa família está lá Então nesse mesmo dia Que eu contei para os meus pais A gente ligou para a família Para os amigos para poder contar por videochamada Só que assim, na emoção, na euforia do momento A gente acabou Eu esqueci de gravar para vocês Mas a gente ligou para os meus avós E ligou para a minha bisavó Que eu sempre falava assim para ela Vó, você tem que se cuidar Porque a Sarah ainda vai ver os seus tataranetos E ela ficava assim Nossa, mas será que eu vou chegar a ver e tudo? Então quando eu liguei para falar a ela da notícia Que ela ia ser tataravó Ela ficou muito, muito feliz Os pais de Arthur também A família dele A gente ligou para o videochamada Para poder contar Ficaram muito, muito felizes Com a notícia do bebê Então gente, só para contextualizar Que eu acabei esquecendo de falar na hora do vídeo Mas a gente ligou para os outros familiares Para o chamado de vídeo E contamos a notícia também Gente Essas foram aí as reações Descobrindo a gravidez Eu espero muito que vocês tenham gostado E acompanhem aí como é que foi Eu já vou finalizar o vídeo Porque ele já está ficando um pouquinho longo Com certeza Mas eu espero que vocês tenham gostado Deixem aqui embaixo Nos comentários Sugestões de vídeos Que vocês querem agora Que eu grave nessa nova fase da gravidez Tá bom? Então é isso, gente Não se esquece de sair desse vídeo Sem se inscrever aqui no canal E deixar o seu like Que me ajuda muito Aqui na divulgação Compartilhe esses vídeos aí Com sua família Com os amigos Com as amigas Que gostam de conteúdos como esse Assim, de gravidinha Tá bom? Então, gente É isso Um grande beijo para vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau